Olá pessoal, saudações astronômicas. Vocês já ouviram falar no cometa Newise? O cometa C2020-F3 Newise foi o assunto mais comentado essa semana no meio astronômico, pois vem rendendo imagens estonteantes vindas do hemisfério norte do planeta. Descoberto no final de março, nas imagens do telescópio espacial Newise, o cometa vem chamando a atenção dos astrônomos, principalmente após o incremento do seu brilho em sua aproximação com o Sol no início desse mês. E desde o final da semana passada, ele está visível a olho nu no final da madrugada no hemisfério norte. E de lá chegam fotos fascinantes, gerando um tantinho de inveja e uma grande expectativa de quando poderemos ver ele aqui do Brasil. A boa notícia é que isso não demora muito. Já a partir do dia 20 de julho, as localidades mais ao norte do país poderão observá-lo e até o dia 26 ele deve estar visível em todo o Brasil. Além disso, ninguém vai precisar madrugar para ver o cometa, pois ele deve aparecer no início da noite, assim que escurecer, na direção noroeste. Não sabemos ainda se ele estará tão exuberante como vem sendo visto no hemisfério norte, mas é bom estarmos preparados, pois a visão de um cometa, além de rara, é um dos mais belos fenômenos astronômicos que se pode observar. Bons céus a todos e até mais! Tchau! 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 Tchau!